O que é o São Pedro? Pá, fica para 2023. Calha uma quinta. Quer saber a origem do nome João ou o quê? Já. Tem origem hebraica. E significa Deus é cheio de graça, agraciado por Deus ou a graça e misericórdia de Deus e... Foi um nome tão pequenito. E significa que esta mesa te faz tão cumpida? Pelo jeito sim. Antigamente um som queria dizer logo uma frase inteira. A linguagem também ainda só estava a começar, né? E também é para contar a história de graça mais João. É, como da outra vez. Mas hoje eu também tenho uma história com o João. O João Pinto. Aquele do Boa Vista, do Bifica, Sporting, em Portugal. A história do João Pinto é cheio de fone de uso. Caraca, esta história é minha. Não, caraca, é outra, uma minha, deixa contar. Então, eu um dia fui ver o Lozanense contra o Fátima. E o João Pinto estava lá a ver também. Porque o irmão dele jogava no Fátima. Então, quando acabou o jogo, o João Pinto pega no carro para sair embora e pumba, não tinha bateria. Porque o garoto dele tinha ficado no carro a ouvir música no rádio. Quanto tempo? Jogo todo? Sim. Agora tinham uns sete ou oito anos. E na altura, não era proibido deixar os fitos dentro do carro. Mas que até havia especialistas que recomendavam e tudo. E depois, o que aconteceu? Tiveram que arranjar uns cabos de bateria, para carregarem. Só que aquilo ainda demorou. E o João Pinto depois teve que ir a abrir até Lisboa, porque tinha jogo à noite. E depois até marcou um golo nesse jogo e tudo. Ós chaves, acho eu. Não, calma. Como o João Pinto foi abrir para Lisboa, ficou sem carta. Incessa velocidade. Um ano e tal sem carta. E já não era a primeira nem a segunda vez. Então eu tive que começar a ir para os treinos e para os jogos de boleia. Com o Cheo Hane. Só que o Cheo guiava muito devagar e o João Pinto enervava-se muito. Por isso é que nessa época, o João Pinto andava sempre todo danado nos jogos. E tudo por correr, Deus te enervou o cara da multidão, é o que dá a fazer vontade de todos os filhos. Por fora, gente. Pois. Conta lá tu agora uma história com o João do Futebol, então. Tô no meu curioso mais. Ali foi o barbeiro. Tinha galho. E ele estava lá, a ver o óleo do carro. Ah. Mas estava a ver o óleo do carro no barbeiro. Não. Pó, o barbeiro também é mecânico. Tinha uma cadeira na oficina. Para barbeiro cabelho. Se você acha que não é, um gastar espérito para ver o que é que tem o carro ou para ir na teca, aproveite e faz um carro de barbeiro e costa um carro de cabelho. Ah. Mas também é o teu mecânico? Ou é só barbeiro? Também é o meu mecânico. Mas eu fiz o barbeiro. Estava a perder o problema de aí. Mas tu não se mais leia do mecânico. 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 Então já está a história? Já. Por quê? É só está. Ainda não é que tu não morre. Lúvas pretas? Sim, é. Agora sempre com umas lúvas pretas, não é? É uma menada boa dele. Também não cabe sempre com lúvas pretas. Acho que o avô era porque as lúvas eram caras e tinha medo que lhes roubassem. Era um cabalho. E era uma homenagem a quem? Isto do pijama. Hã? A ninguém. O homem estava a fazer isto no inverno. Nem porque eu ia sentir o pijama de manhã. Ou frio estar lá. Porque eu ia levar por cima. E depois de manhã eu ia ter fio também de leu. Não é uma homenagem nenhuma. É uma mito até que não ia ter fio. Hum. Então é a história do João Alves. Conta lá. Ah, está bom. Então, eu vou falar. Eu vou falar. Fiquei com caralho e também escolhava sempre lúvas pretas durante o jogo. É para me dar um lábio. Aí ele, hein. Tinha quatro gols. Então esse é que também era em homenagem? A pista que é uma homenagem? Ele virava com um pêlo de bolo de termalho no ar do caralho. Foi o que fez em casa tudo. Bota a dizer mal que uma puta que pariu, né? Agora a menina contou a ele assim. Partiu uma arma química. Ninguém tirava perto do gato. Estava quase empiculado. Então eu podia usar essas lúvas. O árbitro te deixava. Camelho. Onde é que está a janela que nos pode ter a malha? Se tivesse nem visto lá nesse detalhe. Aquela torta é a... A viaça da entrevista quarenta. A fumo-scape. A tua padeira. A tulé. A i8. Comitado. Amigo. A checo. A tome. É melhor ver. Bet.pt